Olha, vim aqui hoje numa missão super possível. Vim na Santa Gaia com essa missão, conversei com a Dani e falei Dani, eu preciso que você me monte três looks com diferentes preços, um bem baratinho, um mais ou menos, um mais caro, mas com produtos legais, pra dar dica pra vocês em casa. Não só agora pro dia dos namorados, mas assim, lógico, esses três looks, dependendo do lugar que você vai com o seu namorado, vai rolar. O negócio vai rolar. Vai esquentar. Por exemplo, eu acho que seda combina super com uma noite romântica. Muito romance. Porque a pessoa, eu tenho que tomar cuidado, porque esse problema passa tarde e começa a falar os negócios. Porque a pessoa começa nos carinhos, pegando no tecido, não dá tudo. Sentindo a maciez do tecido. Essa é pior que eu. Melhor a gente parar. Tá, para, vamos. Mas a seda não tem uma coisa sensual? Tem. Uma coisa de toque, de pele? Muito romance. Muito romance, eu acho. Aí ela preparou, nem falei nada com ela, mas eu cheguei aqui, já vi isso aqui, vou bagunçar um pouco, mas só para elas verem que esse vestido é lindo. Olha isso aqui. E aí eu acho que elas foram muito felizes em montar esse look, porque tá frio, né? Dia dos namorados. Mais friozinho. O João, de Zaniguer, ele já me explicou porquê que o dia dos namorados era no 12 de junho, porque seria 12 de fevereiro, porque era o mundo inteiro, mudou para 12 de junho, porque é frio. Olha, não sabia dessa parte. Não sabia? Interessantíssimo. Mudou para o mundo inteiro, é, para não estar nisso aí, né? Sim. É que é 14 de fevereiro. Por que não é fevereiro aqui no Brasil? Porque é perto do carnaval, que tá todo mundo na orgia. Tá tudo jato quente também. Não é romântico. Não é nada romântico. E é verão. É verão. E junho a gente toma um vinhozinho, né? É gostoso ficar aconchegado no amor. E aí como tá frio, elas montaram esse look aqui com esse casaco de couro, que é tudo de perfeito, seda com couro. Já há muitas, há muitos desfiles, há muitas estações, Elisa, é, lançaram essa coisa do pesado com o leve. Isso, acho que combina muito bem. Com o couro, e esse look ficou perfeito. E contrasta, né? Porque você sai para jantar com o couro, mas é lógico que você vai tirar para ficar com esse vestidinho. É lógico que depois você vai tirar também. Olha. Para levar o vestidinho para casa. Depois fala de mim também, Nuno. Esse look, eu já avancei, põe para lá esse look. Vamos lá, vamos lá. Esse look não sai com a jaqueta de couro, com o vestido de seda, nem 550, tá? E divide em quanto? Olha, a gente pode dividir em até quatro vezes. Quatro vezes, pronto. Né? Olha que fácil. Nada. Presente. Tá? Aí tem esse aqui, que é para uma mulher mais recatada, né? Iiii... E aí a gente não vai falar tanto daquilo lá, mas... Apesar de que as costas são bem usadas. Mas é isso que eu ia falar, mas tem uma transparência nas costas. Né? Aquela mulher que não mostra, mas quer mostrar. É, tá bom. Que é uma que vai... Um mistério meio que... Uma que vai chegar já já, com o pezinho que nem a gente. E uma calça de ins vermelha, que o vermelho é a cor da paixão. O vermelho é a cor do amor, a cor da paixão, do romance. E aí você vai... Porque esse look é legal, eu achei legal falar desse look, por quê? Muitas pessoas, esse ano, a gente nunca é quarta-feira, né? Muitas pessoas estão no trabalho e vão direto, de repente... A piaula já... É, entendeu? Então, não dá, às vezes, aonde você trabalha, ir com um vestidinho de cedo, uma advogada. E esse aqui é perfeito, porque você vai trabalhar, você só monta, né? Põe uma biju que a gente já vai mostrar logo, logo eu já faço esse... Esse look aqui, ele não dá nem 350 reais. Só que você pode colocar uma bijuteria ali, que tem bijuteria de 25, aí você vai acrescentando nesse seu valor. Sim, você acha que a gente já mostra algumas aí? Agora eu deixei pro final um look top, que tem tudo que a gente falou. Essa é a cara, né? Da sedução. Olha, que é o que a gente falou, da seda, da transparência. É a coisa fácil, né? Esse vestido é fácil. É fácil mesmo. Esse vestido é fácil. De colocar, né? Ah, é verdade. Pra ficar bonita, pelo amor. Ele é fácil. Ele é bem fácil, esse vestido. E aí, elas já colocaram aqui, uma coisa pra dificultar, né? Já colocaram o cinto pra dificultar com a pessoa. Não, tô brincando. Coloca o cinto. Esse look está montado com o cinco, com brinco, super delicadinho, com brilho. Nem 120 reais todo esse look, né? Vocês gostaram das dicas? Eu achei bacana. Mas a loja é linda e tem várias. Ai, que legal essa casa. Ah, chegou agora, é novidade. Olha, isso aqui não tá dentro da nossa proposta de look, mas é só vir aqui e montar o seu. Isso só foi uma brincadeira que a gente propôs. Tem outra cor ali, você viu? Mas eu tô vendo que tem muita seda, e isso que eu acho legal. O dia dos namorados, olha, o dia dos namorados no negócio é seda. E depois, como eu falei, se você não pode trabalhar com o vestidinho, você pode fazer com esse look, com essa proposta aqui. Que você coloca com o chemise e uma calça skinny. Fica bem, né? Na moda ali. Olha a outra opção ali também. Aqui você também colocou. E essa mata é legal, a gente já pulou. Agora eu já não tô fazendo mais o dia dos namorados falando. Mas isso aqui é legal, porque é uma camisa que você usa com calça pra trabalhar. Mas se você for viajar pra um lugar de praia, você usa elas, né? Só com biquíni. Eu tô idado, super praia. Eu acho que assim como esses looks, outros tantos aqui na Santa Gaia, vocês podem montar com as meninas, todas elas são especialistas em mulher. E tem uma coisa legal. A Santa Gaia, ela fica no shopping de São Francisco, aqui na Pedro Lessa. É uma loja fechada, porque exatamente pra fugir dos grandes shoppings e movimentos, pra vocês terem um atendimento exclusivo. Isso é uma tendência, né Dani? Isso é uma tendência. Cada vez mais o pessoal procura esse atendimento exclusivo, fica mais à vontade. A gente não fica com pressa de experimentar, não tem ninguém passando, te olhando, te medindo. E aí elas perceberam que os homens estão vindo muito aqui pra comprar os presentes pras suas esposas, namoradas, amigas, quem você quer conquistar. Mãe. No dia das mães tava batendo bastante. Porque eles, às vezes, eles têm vergonha de entrar no shopping, ficar ali no meio das mulheres, muita gente entra e sai aqui, ele tá sozinho, ouvindo os conselhos delas e levando o presente certo pra não fazer feio, né? Isso mesmo, perfeito. Ah, eu adoro essa loja. Então a gente convida vocês, virem aqui no dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças, dia da bandeira, dia dos índios. Sempre até uma roupa apropriada, entendeu? Com certeza. E o mais importante de tudo, de tudo, porque roupa linda tem, vocês sabem disso. Estacionamento, chegou aqui, ele tá na pedrolessa, né? No sentido do fluxo. Já vira do estacionamento do prédio mesmo que eles têm convênio, então não precisa rodar pra lugar pra estacionar, nem nada. Comprou, cada cem reais em compra já dá direito ao estacionamento. Nem paga estacionamento. We are the crazy people.